Aê, caralho! Anime! Tô gravando só pra dizer... Tá gravando esse jogo só pra botar isso no thumbnail, né? Óbvio. Dificuldade, bota no hard. É, só se for pra... Não, não, aumento friendly fire, aumento friendly fire, senão não joga. Mano, se tu ficar me matando... Tá, deixa eu com essa aqui logo. Com essa aqui... Ah, faz sentido, ó, as cor do nosso cabelo. Passa logo isso aí, porque isso aí é mó besta. Elas têm dublagem em laser, eu não gosto. Ai, que... Cala a boca aí, cara. Ai, cara... Nossa, vibra demais o meu controle. What the fuck... Mano, o meu controle tá quebrado, eu acho. What the fuck, porra? Eu achava que eu tinha levado um choque. Para, caralho! Na verdade, nem falei nada do anime. É jogo de anime, gente. Tô espancando. Tô jogando com saindo. Nem falei nada do anime. Do anime. É jogo de anime. Mano, esse jogo é o pior pra ter friendly fire. Eu morri, eu acho. Jogamos difícil pra ter friendly fire, velho. Na minha cabeça, elas não ficavam, tipo, pixeladas. Eu achava que elas ficavam, era, tipo, normalzinho. Para, mano, tu tá me matando. Nossa, tira... Tira life. Bora aqui, bora nóis. Desliga o friendly fire ali, velho. Dá pra desligar? Dá, ali, ó. Senão vai ser impossível. A gente vai ficar se matando o tempo todo. Porque eu não consigo não te bater, velho. Passa o loga fazer logo aí, velho. Qual é o X, não é? Eu esqueci. Só segura ali. Eu esqueci qual é o X. Ai, filha da mãe. Toma, toma, toma. O B é uma cabeçada que a minha dá. O B? Qual é o B, mano? Deixa eu ver qual é o B aqui, o meu. Bola, besta. O meu não faz nada no B. Eu vou morrer, mano, pra menina já. Pronto. Ah, mas só as... Ah, é triângulo, na real. Ah, ela dá um mortalzinho assim, ó. Caraca, doida. A boneca deu uma... Ela dá uma bundada ali. Bundada. Só cabeçada. Ué, mano, a defesa não funciona. Só cabeçada, só cabeçada. Era pra tu estar jogando com essa menina aqui, doida. O que que é isso aí? Não sei. Terceiro andar. Ah, tem que parar de... Só o mapa. Tem que descer, tem que descer. Para com isso, desgraça. O que que eu fiz? Tu saiu do jogo. Tá aí, tá aparecendo. É, eu voltei. O que que tu tá aberto no... Ué, como que tu... Ah, tá aqui. Eu tô aqui no jogo já, velho. Para com isso, mano. Deixa eu jogar o jogo, desgraçado. Então para de mudar minhas coisas, velho. Cara... Ele tá precisando de vida. Meu controle desligou, velho. Eu acho que meu controle tá descarregando aí, cara. Nossa, descarregou mesmo. Que desgraçado, velho. Não tem como... Pera. Meu filho não tem cabo, não. Contraver com cabo, geralmente. O cara mentindo. O controle desligou. Eu não tava mentindo, desligou mesmo. Por que que tu tá subindo, né? Para ir no outro, abastado. Tem que descer. Tem que sair da escola. Vamos esperar. Toma, toma. Toma, receba. Meu filho vai ficar fazendo isso mesmo. É só não desligar que eu não volto. Tá, vai, vai. Vai, pronto. Tá, vai. Deixa aí. Aí. Por que que tu tá me batendo? Porque tu tava no meio. Eu morri. Eu morri. Beleza, tá aí, ó. Não foi nem eu. Eu morri mesmo. E aí? Me salva aí, na moral. Eu acho que eu vou... Eu acho que dá pra salvar. Salve aí, salve aí. Ah, deveria ter que... Ih, foi morto. Eu tenho que esperar. Ah, mano. Eu tenho que esperar. Preciso esperar pra próxima. Dá cabeçada. Deixa eu dar cabeçada. Eita, pô. Olha o mapa, na real. Tu tem que descer. Tem que achar as escadas. Ai, meu Deus. As bullying. É, as bullying. Bate nas bullying. Ah, não tem que me bater, não. Nesse jogo, foi? Não, eu joguei, tipo... Acho que... Ai, tem que jogar essa pô, hein, Rick? Foi uma delas aí. Joga na cabeça dela. Joga a remessa. Ei, pega isso aí. Ah, não deu. Toma, fique quieta. Matar as unidas do... Fica só na calcunhadazinha aqui, ó. Toma. É melhor bater assim, porque... Ela cai logo, aí não dá pra dar dano nela. Sim, é pra usar como combo, tipo... Ah, é bom, né? O Tom, Tom, Tom. Caraca, tu conseguiu vida. Como que tu conseguiu vida? Ah, tu, porra. Expancando. Vem pra cá, esse cara. Ó, new movie, ground stomp. Como é que vê os... Os movie, tá ali, ó. Aqui, o rap, o livro... Qual é o nome? É, a mesma coisa. É, só apertar as coisas aí, tá ligado? Tem de tudo. É só apertar rápido, apertar devagar, apertar com raiva, apertar... Com raiva. Calma. Ah, meu Deus. Tem como desabilitar o tutorial, tem, na moral. Ah, que sacou? Tá desgraçado aqui. Aí, matou. Aí, morreu. Matou a arena grande. Ah, professor aqui. A gente entrou no auditório e começou a espancar todos os alunos, sem motivo algum. Só se forra o auditório. Auditório. Ah, tem como pular na parede. Assim, ó. Gostou? Ai, filha da mãe. Tá louco? Bora. Tem que matar a pessoa aqui. Ah, tem como recrutar. Que isso, que isso? Recrutei. Sério? Bora. Apanhou, agora quer. Mano, ela parece aquela star lá do... Então, ia falar. Versus The Force of Evil. Eita, porra. Os... Os homens. Os homens. Os homens. Cracqueiro. Vou levantar aqui. Só porrada. A gente botou normal mesmo, foi no raid. Foi no normal. Ah, é segurando. Ah, é depois que eles caem no chão que pode... Tá, tá. Como que bate? Triângulo. Triângulo? Y. Y. Depois que eles caem no chão, só apertar. Mas esse tem que estar vivo. Mano, aquela menina ali tem como eu chamar ela pra dar um... Aí, ó. Tá aí. Caraca, doido. Como que tu recrutou? Como é que recruta? L1. Mas ela tem que, tipo, tá pedindo por ajuda. Bora, desgraçado. Não, não mata ela, não. Eu tô tentando recrutar ela. Ah, tá. Foi mal. É coisa aí. Tá defendendo, desgraçado. Nossa, esse aqui dá efeito pra caralho. Será que é só essas aí, ó? Ou é todas? Não, acho que não. Acho que é todo mundo. Recrutar. Você tá apertando essa aí? Eu tô segurando ela. L1. É, ela segurou. Você apertou R1, eu acho. R1 que segura. É? Eu morri. Eu acho que é. Eu tô tentando agora, não. Vai morrer de rua na outra. Vai, vai, pra lá, pra lá. Ai, graças a Deus voltar. É, não precisa explorar, né? Ah, vou bater nessa aqui antes. Nossa, tá... Ó. Batada de... Chicote. Ele tá... Coitado. Vou espancar essa galera aqui, né? Cara. Eu não vou passar, não. Eu acho que é só matar. Meus joelhos. Meu splino. Quem não sei o que é splino. Tá, vou passar logo pra tu aparecer, vai. Tá te zoando só, velho. Eu acho que é chefão aqui, meu filho. É? Cipá. Ai, meu Deus. Será mesmo que é o chefão? Ó que dá uma animaçãozinha. É chefão mesmo. Mizuzu. 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 Meus ovos. Meu Deus. Tamanho da menina, viu? Cabeça de mastodonte. Eu achava que era um homem. Com esse terno aí. Que da porra? Que da porra? Que da porra? Ai! Nossa, mano. Dá só um tapa. Ai. Que da porra? Sai de mim. Bastado. Tá daída. Tá com a cabeçada em ti. Vai, vai, vai. Agora. Nossa senhora. Vou acabar morrendo, velho. Sai de perto. Sai de perto. Ai, caralho. Ai, eu vou morrer, velho. Vai morrer. Eu vou morrer, velho. Vai morrer e vai me deixar sozinho. Vai morrer e vai me deixar sozinho com o Mizuzu. Sai daí, sai daí, sai daí. É. Não vai pra cima, caralho. Sai de cima, sai de cima. Oh, boa. Morreu. Fudeu. Ai, nossa. Eu tava olhando pra ti achando que era eu, velho. Nossa senhora, eu vou morrer. Eu fui muito duro agora. Um, um, um negocinho. Já era. Já era. Sai, doida. Eita, porra. A menina sentou na minha cabeça, mano. Dá pra bater e depois você vai correndo assim. Foi na hora que ela foi bater. Tu só foi pra apanhar. Ei, caralho. Puta que pariu. Eu fui pra cima, mano. Eu achava que ela ia seguir a gente, entendeu? Eu fui lá correndo pra lá. Mano, eu vou morrer. Tu vai morrer, velho. Eu vou morrer. Eu vou ficar aqui, esperto. Vai lá. Eu vou deixar só tu atacar agora. Eu não vou atacar mais, não. Eita, vai ser em mim. Vai lá, Icaro. Vai lá, vai lá, Icaro. Ai, meu Deus. A montanha. Eu vou deixar tu matar, Icaro. Não vou nada. Toma, matei. Meu parceiro. Meu Deus, olha o jeito que a menina ficou, dedo. Caralho, spam e cama. Spam e cama. A gente que é o vilão desse jogo, só pode. Animaçãozinha as meninas dando um soco na cara da outra. A animação era tipo assim, ó. Era tipo assim mesmo. Eita, eu ganhei o Red Stomp. Nossa, na hora que eu ia jogar em tudo, essa merda. Toma. Toma, latão. Toma, latão. Eu já passei pra outra fase ali. Como que tu passou pra outra fase? Que diabos? Spank, spank, spank. O sentido. Não sei. Acho que ele nada mora. A gente vai ficar matando só assim mesmo. É, eu vou matar só assim. Um dando um calcanhar na cabeça. Aperta o botão o select, aperta o select. Não deu nada. Ah. Yo, yo. Taca só na cabeça dela. Não, não usa com ela, não. Não usa com ela não, porque daí tipo, nem me adianta. Porque a gente já passou aqui. Puta que pariu, tu perdeu. Pega, pega, pega. Só entrar. Que que foi isso? Não sei, tu levou um golpe de algum... Ai, caralho. Por que que acertou em mim? Só na cabeça. Ai, filho da... Tu me matou. Agora eu mato aí, tu de ir sozinho. Eu não sabia nem que tinha... Não tá com o friendly. Mano, é muito forte, velho, esse yo-yo. Ó, que que eu aprendi, ó. Morri. Morri, 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 morri. Toma. Ah, aprendi também. Ó, ui. Ó, tu da hora. Como é mais da hora, cara. Pra onde? Qualquer canto. Ué. Ah, não. É que é pra voltar. Pra cá mesmo. Ué. Não é, tem que ser aqui. Mas aí, não dá pra ir pra... Só dá pra voltar, ó. Deve ser aqui. É, aí mesmo. Oxi. Eita, eu acho que eu comprei um hambúrguer sem querer. Comprou não. Comprei um. Ah, a gente tem 200 conto, ó. Comprei uns hambúrguer pra nós aí. Ah, é que nem Scott Pilgrim. Ué, porque a minha tá... Mano, a minha tá correndo mal lentinho. Tô porra. Ó o tigre. Tá doido? Ó o policial. Eita, tem que bater no policial também. As mirinha mesmo, viu? As mirinha. Ah, eu morri. Icaro. Ó, eu voltei. Como? Será que foi o hambúrguer que eu comprei? Sei lá. Não. Ah, se pô, eu comi ele. Ai, eu morri. Agora eu morri. Eu sou morrido final. Mas aperta o monte de cusão. Aperta, 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 aperta. Ó. Ah, é só te chutar. Caralho, é isso mesmo, mano. Mano, é só te chutar, velho. Da hora, mano. Não entendi ainda o ponto, não. Ai, me bate aqui, otário. Me bate aqui, me bate aqui. Bate aqui. Ai. Morri. Morri, morri, morri. Eita. Me salva, me salva. Aê. Nossa, ainda me calma. Vai, agora eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Vai, me mata, me mata. Ele é maldade. Eu des... Mano, eu dei isso em jogo, que os caras estão te batendo pra caralho e quando você quer que bate, demora pra porra. Eita, porra. Tá doido. Ai, só deixa eu tanto. Gostei, viu. Ai, vai me revivir. Mata ele e me revivir. Espera um agente subir, espera. Ah. Ah, tava pra correr. Aí, podia recrutar ele. Droga. Te deu só um... Pera aí. Nossa, tem muita gente. Morri. Calma aí, doido. Calma, calma. Calma aí, doido. Me ajuda aí, namoro. Pera aí, pera aí. Nossa. Nossa. Caralho. Aí, eu morri mesmo. Agora eu morri. Nossa. Sim. Mano, tu vai me matar, caralho. Mano, para de ficar brincando com a alma da boneca. Pera aí, pera aí, rapidinho. Só mata esses caras aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu tô indo pro limbo e voltando. Pera aí, vinho. Pera aí, não vai morrer não. Pera aí. Ai, tá doendo. O cara tá fazendo embaixadinha com a minha... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Ó. E aí, meu amigo. Ei, salva minha boneca aí, doido. Na moral. Usa só o tigre. Só pra ver o que acontece. Não agora, né? Meu Deus. Porque eu não posso fazer nada. Eu tenho que só esperar tu bater. Aí. Tá acabando uma paulada na cabeça. Ai! Tchau, tchau. 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 Tchau.